Frei Damião Bom dia, amigo velho camarada. Está por fim a nossa jornada pelos fatos acontecidos? Nós, nordestinos sofridos, lutadores pelo pão e herói do sacrifício, já perdemos o padre Cícero e agora o Frei Damião. Quem teve o prazer um dia de ouvir com alegria os sermões que ele fazia pregando a verdade como ela é, defendendo os oprimidos, seus rumeiros preferidos sustentados pela fé. Ele foi o esteio da nossa fé, o nosso bom padre Cícero, e deixou no seu ofício, com muita fé sem medida, um gigante baixinho, italiano capuchinho, bem feitou das nossas vidas. Frei Damião de Bozano, que pregou por tantos anos neste nordeste sofrido, nos descampados, nas mãos do tempo truncado, defendendo os oprimidos. O nordestino é sem sorte, tudo falta e nada tem. Mas a fé que é o seu maior bem, nisto somos altaneiros, graças a Deus somos rumeiros. É bem feliz quem aprendeu a receita de ir para o céu como prêmio e gratidão. Não existe sacrifício para seguir o padre Cícero e também Frei Damião. Nosso bom Frei Damião, a sua missão foi cumprida. É bem feliz quem seguiu os seus conselhos nesta vida. Sabemos que vamos enfrentar grandes dores e torturas, mas na terra a criatura que seguir seus passos certos, poderá chegar bem perto de Deus nas grandes alturas. O nordestino é sem sorte, renegado pelos homens, conhece o sabor da fome, mas tem fé, por isto é forte. A fé que tem o rumeiro do nordeste brasileiro e até do sul, por que não? Não existe sacrifício para seguir o padre Cícero e o bom Frei Damião. Vamos prostrar os joelhos na terra e pedir a salvação ao nosso Bento Jesus, que morreu por nós na cruz pela nossa redenção. Adeus. Adeus, Frei Damião. Sei que estás com alegria, bem pertinho de Maria e pedindo em alta voz. Para nos livrar do inferno, meu bom Frei Damião eterno, para sempre rogai por nós. Música 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 Mãe, tô de novo aqui, Música 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 É uma alegria pra mim, estar entre esta multidão, onde o povo é irmão, mesmo sem conhecer. Música Música Aqui só se vive o amor, aqui reina nosso Senhor, aqui Deus segura a sua mão, entra em seu coração e te faz renascer. Música 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 Maria, sempre Maria, que há muitos anos um dia, Deus escolheu pra ser mãe de Jesus, que morreu pra salvar o mundo inteiro. Música Cheguei no amanhecer, hoje vim te agradecer, quero rezar pra você e com meus irmãos Romeiros. Música 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 Então, amada, tenho que partir Mãe, que tanto quero bem Prometo que o ano que vem O seu filho vai voltar pra de novo Buscar esse amor verdadeiro Vou chegar no amanhecer Venho pra te agradecer Quero rezar pra você Com meus irmãos Romeu A cada ano que eu venho aqui Tem sempre coisas novas para ver E a cada ano tem coisa mais linda Para os romeiros receber É nesta gruta de pedra e luz Que todo ano eu venho rezar Aos pés do amado bom Jesus Que foi pregado naquela cruz E deu a vida para me salvar Se eu venho aqui E encontro sempre uma novidade Para minha melhor comodidade Tenho também que colaborar E faço então Parte da campanha dos romeiros Romeiro não tem muito dinheiro Mas pouco a pouco nós chegamos lá Vejo nas grutas a conservação E tanta gente a ir visitar A soledade, a ressurreição Que maravilha este ano está Lá nos milagres e em Belém Na São Francisco e outras mais Vejam a subida do cruzeiro As melhorias para o povo inteiro Subirem ou sem se arriscar Se eu venho aqui E encontro sempre uma novidade Para minha melhor comodidade Tenho também que colaborar E faço então Parte da campanha dos romeiros Romeiro não tem muito dinheiro Mas pouco a pouco nós chegamos lá Eu agradeço ao bom Jesus Por tanto bem que ele me faz E a cada ano eu renovo um pouco E a cada ano eu quero mais Vai transformando a minha vida Num bom cristão e mais verdadeiro Sou integrante das romeiras Sigo a Jesus e a Virgem Maria